DDD3399111443, enche o telão ali ó, boa tarde Nico, adoro suas reportagens, elas abrangem toda a região. É, na abertura eu falo, a partir de agora, Jequitinhonha, Mucuri, Vale Doce, Vale Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste. Eu falo na abertura todo dia, olha lá ó, parabéns a você e toda a equipe, Sida de Fabri, Sida, beijo pra você em Fabri, próxima. Oi Nico, boa tarde, sou Andresa do Rio de Janeiro, quero mandar um beijão pra minha mãe, Maria de Fátima do Banho de Deus, e para o meu padrasto José João, eles não pedem um programa seu, eles estavam de férias aqui no Rio comigo e foram embora ontem. Ah, voltaram pra cá, voltaram pra cá Nico, eles já estão ligadinhos aí com você. Pede eles pra voltarem logo. É, pode voltar logo, mas só se for pra assistir no Facebook, só pra chegar no Rio de Janeiro e ficar assistindo Wagner Montes Filho, eu não vou liberar pra eles irem não. É, o balanço geral de lá é bom também, é bom no mundo. É, mas o nosso aqui também é bom. Beijo pra essa família querida. Nico, boa tarde, sou a Safira de Timóteo, bairro Vale Verde, hoje é o meu aniversário, manda parabéns pra mim, estou fazendo nove anos, nove anos. Deve estar estudando muito, já deve estar pensando que carreira seguir, certamente deve ser que vai entrar pro jornalismo, é porque tá assistindo o balanço geral, vai gostar do jornalismo. Um beijo pra você e parabéns, viu Safira? Tá lá no bairro Vale Verde, hein, Timóteo? Olha o Aelta aí, boa tarde Nico, Aelta do Bairro Grande do Queijo, estou ligado nesse programa de grandes talentos. Um abraço a todos vocês do BG, é? É, eu falo, tira a foto, mostra onde você tá, qual bairro, qual cidade, e ele fez bem na hora do quadro lá, ó, pra colocar, na abertura, né? Falei, tira a foto pra fazer um quadro, ele tirou bem na hora lá, esse é o momento. Boa tarde Nico, gostaria de parabenizar meu amigo Ozeias e sua digníssima esposa Gilda, eles fizeram 40 anos de casado, e ainda é nível do Ozeias. Opa, na mesma data, que Deus abençoe sua família, eles são seus fãs, que estão ligados no Balanço Geral, o Alex, que pediu um abraço pro amigo Ozeias, e pra digníssima esposa Gilda, 40 anos de casado. Tamo junto, próxima. Boa tarde, vovô Nico Médio. Boa tarde. Tudo bem, chocolate? Você gosta da resenha, né, Elias? Parabéns pelo nascimento do Bernardo, estou sempre assistindo o Balanço Geral, programa, apresentador, nota mil, Elias e Gilene da Atalaia. Elias, um beijo pra você, um beijo pra Gilene, pode preparar a janta pra mim aí, vou... Ô Elias, a partir de semana que vem eu já tô com as agendas à noite mais liberadas, graças a Deus, né? Foi de muita luta. Ô rapaz, alô Balanço Geral, cortando a alta. Olá Nico, sou de Ipatinga, estou passando meu aniversário no hospital, misericórdia. O que que houve com você? Espero que seja tudo bem aí, viu Pamela? Adoro seu jornal, sucesso sempre. Olha lá, mano Nico. Colado, né? Colado no BG, filho. Aí Eli de novo aí, galo doido. É só o galo dele classificar que ele aparece, né? Boa tarde Nico, estamos ligadinho no melhor jornal da hora do almoço aqui em Ipatinga, bairro Betânia. Manda um abraço pra nós aqui, Nildo, Davi e Reginaldo, obrigado. É o Nildo, um beijo pra vocês. Davi Galo doido, o galo classificou antes lá, Manila, Libertadores. Pra próxima fase. Boa tarde Nico, sou José Ramos de Ipatinga, bairro Parque das Águas. Estou assistindo o melhor jornal do Brasil. Na hora do almoço é o melhor. Aham, olha lá ele falou. Nico, oi? Manda um abraço e um parabéns pra minha sogra, ela vai fazer aniversário no fim de semana. E você vai estar onde? Na casa da sogra. É, encerrando aquele almoço. O nome dela é Delsa. Dona Delsa, eu tenho a notícia, eu vou passar pra senhora, dona Delsa. No domingo, esse moço aqui vai aparecer aí. Vai, vai. Vai, comprando um vaso de planta. Né, uma caixa de chocolate. Vai levar um frango numa mão e o quiabo na outra. Vai chegar. Oh, feliz aniversário, sogra. Faz o almoço pra nós. Eu conheço essa levada aí. Próxima. Boa tarde Nico. Sou o Paulo Figueiredo do Santa Rita. Fala Paulo. Sou ligado no Balão Geral. Manda um abraço pra todos aqui do bairro. Estou sempre ligadinho em você. Paulo Marques. Paulo Figueiredo. Um abraço pra todos do Santa Rita. Santa Rita é mais que um bairro. É maior que muita cidade. Eu amo Santa Rita. Vem comigo aqui. É, Santa Rita. Gosta de lá, ô diretor? Hã? Nós sempre marcar e ir lá comer um churrasquinho. Alô, Valber, corta. Leva a gente no Santa Rita. Sei que cê é querido aí.